O Gaivinho 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 Aplausos 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 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. S 사진 também serão E me dizer meio oficial? Sim, meio oficial. Em palavras? Estamos em um ponto de queda para o tempo. E se injurym mais cinco dias é o trabalho. Agora eu queria ficar na hora por um dia. E o que temos? Agora temos uma palavra. É bem isso que vamos fazer. A gente vai falar em primeiro mês. Vamos lá, então. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL